Olá pessoal bom dia para vocês eu tô plantando aqui fazer um vídeo para vocês tá essa aqui é uma jardineirinha tá propriamente para você plantar cebolinha coentro salsa tá ok e aqui eu tenho as mudinha da cebolinha tá que nós vamos plantar ela agora tá então primeiro eu eu quero passar para vocês algumas outras cores que eu tenho feito essa aqui ó essa aqui quando tem salsa era que eu tenho salsa cebolinha ok nós vamos fazer diversas diversas dessas de trabalho aqui é de diversos temperos tá manjericão então que é uma coisa que você pode fazer em casa também ok aí eu tenho aqui azul tá ó essa questão azul tá muito bonito muito bacana também tá a segunda já tão minha grande é então aqui a questão é só cortar ela tá pode cortar ela que eu deixe ela crescer demais não usei e eu acabei usando ela de tamanho bem bem maior ok então tá aqui ó tá aqui aí eu vou plantar agora a a outra essa daqui essa daqui é a azul né a rosa perdoa aí nós vamos plantar meio salteado uma de cebola e uma de salsa e aí por diante tá aqui tá vendo ó nós vamos plantar agora de salsa tá a salsa tá bom aí nós vamos plantar vamos plantar mais outra de cebola vamos plantar bastante cuidado para você não danificar a muda aqui ela tá elas tão cumprida então só você pegar e cortar quando você for usar tá ok o som tá saindo aí da cidade eu moro aqui na rua tá vendo a minha movimentada então vocês vão ouvir bem o barulho do carro de som né então você fica tranquilo aí peço vocês pedem então vou plantar essa daqui de salsa para quem gosta de salsa e plantar a cebolinha também também eu vou eu vou fazer aqui uma mudança tá aí essa aqui eu vou plantar a quantidade de raiz a quantidade de raiz aqui essa essa quantidade ele aqui é molhado é molhado tá com bastante adubo tá e a vez de água da chuva também tá agora vou fazer uma experiência com isso aqui tá eu vou molhar essa planta com ácido tá a leizadou pra gente ver qual que vai ser o desenvolvimento dessa planta aqui tá aqui vou plantar mais mais outra dessa aqui outra bandeja tentador junto aqui que é para ficar tudo bem chinha quando quando a cliente ela chega aqui na loja ela gostar da mercadoria bom também vou plantar aqui tá aí tá aqui está então aqui tá bandejinha já ficou bonitinha tá vendo é só dar uma cortadinha e lembrando pessoal tempero essas coisas ela não gosta de sombra tá quando você faz o replante até o primeiro dia 5 nos primeiros dias depois você pode colocar ela no sol direto ok aí essa amarela aqui nós vamos plantar ela só com a salsa bandeja maravilhosa muito bonita essa bandeja aqui tá muito legal essa bandeja aqui por isso que eu comprei e vou ter essa essa bandeja que você pode encontrar ela no mercado livre tá você pode encontrar essas aqui tem várias cores né só que essa daqui eu não comprei eu não comprei eu comprei eu fui comprar as coisas lá e vi e gostei aqui ó tá agora a dona da loja né a gente percebe que ela que ela gosta muito da do trabalho então até fugiriu para mim que para falar tava citando muito né eu tenho pessoal que tá passando aí não sei se é um afiador de faca de faca então ele sai com esse barulho aí ó tá pra chamar atenção esse barulhão aí eu vou colocar aqui a salsinha aqui não sei se na sua cidade tem esse pessoal que sai na rua aí ó atenção criador de faca de tesoura entendeu então eles passa na rua fazendo barulho para poder ganhar o pãozinho dele né todo mundo precisa ganhar seu pãozinho de uma forma ou de outra né só costuma ganhar o seu pãozinho de cada dia né e aqui tá bom então é assim pessoal aí nós fizemos né esse replantio aqui da da salsa tá aí nós fizemos aqui da salsa tá aqui queimar e aí por diante tem mais alguma coisa aqui pra gente plantar não tem mais então então nós vamos vamos tirá-los daqui né cebola nós vamos colocar mais um aqui daqui pra plantar pra ficar tudo igual né aí a gente molha elas entendeu e ela fica super bacana né então aí está mais um vídeo pra vocês mostrando então como tem deve cantar a sua salsinha tá bom então tem mais um vídeo pra vocês um forte abraço pra vocês que Deus abençoe vocês grandiosamente a vossa vida um forte abraço e até o próximo vídeo pra vocês fica com Deus e continue lutando pelo seu pelos seus objetivos faça sempre o bem porque todos os todos nós estamos de passagem de passagem aqui nessa Terra e um dia nós temos que partir e temos que deixar uma marca um bom um bom legado um bom legado um bom legado pra pra que possamos pra que possamos no último dia das nossas vidas na terra a gente ouvir algo de bom das pessoas Nunca você deve bater de boca com as pessoas, mesmo você com razão Mas fique em paz, que Deus faz justiça diante de seus filhos na terra Se a gente for vingar com as nossas próprias mãos A gente acaba se prejudicando e entristece o Espírito Santo de Deus Deus que te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês Ajuda eu aí, continua dando like e clicando no sininho para vocês ficarem por dentro dos vídeos Que Deus abençoe e fica com Deus